Uma outra igreja que não era maior, que era dos mórbios, e aqueles irmãos lá dos mórbios, os irmãos dele lá na época, sumiram. Porque aconteceu a mesma coisa, o Arnaldo estava na igreja dos mórbios, se embriagou, os mórbios foram visitá-lo, foi um momento de muita vergonha, porque o Arnaldo veio, a família não queria que ele viesse para a sala, foi engraçado até. E o Arnaldo veio do banheiro, só de toalha, tira a toalha, fica passando, nem raiva o dólar, você imagina a cena. Aqueles dois mórbios nunca mais apareceram. Agora nós estou eu, tudo bem que ele estava vestido nesse dia, pelo menos isso, mas nós estávamos de lado envergonhado. Envergonhado, dizendo que não tem jeito para ele. Na cabeça dele, ele tinha se convertido, os mórbios eram crentes, na cabeça dele, era a segunda tentativa dele de se converter. Na minha primeira, na minha cabeça dele, era a segunda. Lá está ele, achando que não tem jeito para ele. Eu fiquei de umas nove da manhã até uma da tarde, fora a noite. E naquele dia o Arnaldo entendeu que, de fato, a semente começou a frutificar e se convertir. O Arnaldo hoje é o principal gerador da igreja, é uma das principais lideranças do nosso linguajar, e o Arnaldo é o dono da igreja. É aquele que as pessoas sempre ouvem, é aquele que tem mais tempo de convertido, já se vão, em torno de 25 anos de convertido, é aquele que tem mais experiência. Por quê? Porque eu não evangelizei o Arnaldo. Eu? Você tem evangelizado alguém? Amém. Deixa eu te dizer, é pronto. Você precisa... Isso é pouco. Isso é o que a gente nos pegou. Para terminar, junta grupos de três pessoas aí. Se tiver no barco de três, está ótimo. Então, a gente tudo bem. Vira de trás aí, marca duas meninas aí. Formou um grupo de três. Diga, para essas duas pessoas, você vai dizer para elas, por isso que eu estou pedindo três, para não ficar chavãs e um me enrolar o outro. Para eles, é mais fácil. O nome é de um vizinho seu, que você pode discipulá-lo. Ele não é convertido, mas você vai falar de Jesus para ele, pode falar de um vizinho seu. Passa o esforço, que eu vou falar de um vizinho, vamos lá. Segundo, o nome de um parente. Se esse parente morar aqui no Rio das Cruzes, melhor ainda. Se morar aqui na Vila Natal, melhor ainda. Se não tiver um parente, diga o nome de outro vizinho. Você pode falar de um vizinho. Se você está aposentado, não, de outro vizinho. Quarto, o nome de alguém que você conhece por causa dessa igreja. O marido da sua irmã, que ainda não se converteu. O filho daquele seu colega, que ainda não se converteu. O pai daquele seu colega, que ainda não se converteu. O nome de alguém que você conhece por causa da igreja. Quarto, diga aí. Deus é Deus. Deus é Deus. Se não, adivine, outro vizinho. Mas você tem, sim. E quinto, alguém que lhe presta serviço. Ou então, da hora do lazer. O cara do futebol. Cadê o santista? O cara que joga a bola com você. Ah, tem lá ali. Mas sim, ou outro santista aí. O cara do futebol. A pessoa que faz o seu cabelo, as suas unhas. A pessoa que você sempre compra na mesma padaria. Na mesma mercearia. No mesmo mercadinho. Enfim, alguém que você sempre compra. Ela diz, é quente? Você pode me secular? Diga o nome dessa pessoa. Jesus. O que você fez? Você montou o seu oikós. Você montou a sua rede de relacionamentos com o pai da minha. Não sei o que pessoas. Eu não sei quais são essas pessoas. Nem que tipo de terreno é o coração delas. Mas todos esses terrenos podem frutificar. Porque a palavra é eficaz. Basta que você vá lá. Plante. E acompanhe. A provada do discipulado. Para que ele faça essa palavra. Possa palavra. Aproveite. Dê as mãos vocês três aí. E faça uma oração por esses nomes. E faça uma oração por você. Para que você possa assumir esse compromisso. De levar o evangelho. A dessas palavras. Ore por você. E por essas pessoas. Deus nos abençoe. Quando você vai orando. Eu vou também tomar as patas aqui novamente. O que você vai orando. Tchau, tchau. 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 adorando e vendo que o sucesso também da evangelização, do discípulo lá do Pai, não deixe de sacar nada, agradeço a Deus, que cuidados possam desanimar, não só o nosso cantor que está hoje aqui, falamos sobre o ministro, mas todos os missionários, aonde eles estiverem, o Senhor pode sentar dando ânimo para que eles possam continuar evangelizando e que nós, se não formos, porque nós possamos estar segurando as cordas em oração, em defluição e a cada dia que nós possamos ver a tua obra, como eu sempre falo, honra e glória do Santo Amém e do Novo. Agora, Senhor, nós queremos soplicar uma bênção individual para essa nossa pátria tão venida, tão rica, Senhor, mas que muitas vezes nós sabemos que temos deixado homens ricos assumirem o poder, ó Pai, e por isso muitas vezes nós temos sofrido o peito, porque a tua palavra diz que quando nós não sabemos esse poder, é o povo que sobra, por isso muitas vezes nós temos sofrido, mas nós queremos colocar nas tuas mãos, esses homens, aqueles que estão no poder, porque a tua palavra diz que Jesus, que o Parapilato se de ti não vier autoridade, nenhuma autoridade que seriam dadas. por isso, ó Pai, nós só queremos suplicar que Jesus tenha um olho para o nosso país, como nós sabemos que Jesus tenha olhado, mas muitas vezes nós temos deixado sacanado atuar nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão no poder e por isso nós temos sofrido, mas nós queremos te suplicar, queremos ter condições de estar nos desinfluindo, porque a tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ó Deus, que nós não deixemos as alas de oportunidade de estar nos desinfluindo, nos desinfluindo, para que todos nós tenhamos uma vida melhor. Muito obrigado ao Pai, pela Escola Bíblica Dominical e que tudo o que nós continuamos fazendo nesta manhã seja para a honra agora do Deus Santo e bem-vindo nós. Obrigado, irmãos, 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 pastor, da liderança da igreja, de cada um de nós, ó Pai, para que nós, é onde estivermos, possamos ser sal da terra e do mundo. Muito obrigado, fica conosco, nós adoramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, 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 irmãos. Obrigado. 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 Ok, hoje vamos quase assentar, nós vamos, nesse momento, passarmos aos nossos aniversários. Eu tenho aqui, eu notei aqui alguns, no dia 17 de outubro, aniversário de casamento do irmão Caio e a irmã Samanta, que vai estar em cima lá, então, pode vencer aqui, senão não vai receber o falamento, tá bom? No dia 20 de outubro, o irmão Cherson e a irmã Rita também, de casamento, né? De casamento. E no dia 21, acho que a irmã de Neus vai estar presente, né? A irmã de Neus ficou muito com o ano de vida. Nós vamos aqui, então, tentarmos o nosso envelhecimento de prática. Parabéns, né? O que é que a irmã Samanta? E para mim? O que é que a irmã Samanta? O que é que a irmã Samanta? O que é que a irmã Samanta? Jesus nos chamou, e esse ano vai amarrar o rei. Parabéns! Parabéns! E o céu vai querer salutar o rei. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esses irmãos. Felicidade! Senhor Deus e Pai, nós te damos por mais este dia que estás nos dando a Deus, mais a sua oportunidade, e podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, louvando e dizendo em Teu nome. Nesse momento a Deus, nós queremos agradecer pela vida desses Teus céus, ó Pai, que tem trabalhado tanto na Tua obra, Senhor, e tem, com certeza, ó Deus, procurar evangelizar aqueles Teus céus, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela vida conjugal de Mão Gerson, da Irmã Rita, pedimos que o Senhor esteja continuando, Senhor Deus, com esses Teus céus, com essa família, abençoando-se a Deus nas adversidades, nos Seus problemas, e auxiliando, ó Pai, para que, em cada instante, Senhor, eles possam estar sentindo a Tua mão ali, Senhor, auxiliando, Senhor, a conduzir e resolver todas aquelas situações que surgem no dia a dia, ó Pai. Colocamos também, Senhor, a vida do Caio e da Salanta nas Tuas mãos, agradecendo, Senhor, por esses três anos de vida conjugal que eles têm tido, ó Pai, e pedimos também, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida desses Teus céus, e pedimos realizando, Senhor, os Seus sonhos em casal, Senhor, em vida conjugal, o que eles possam, Pai, estar atingindo, Senhor, com o Teu auxílio, e que possam ser, ó Deus, estar sendo agradecidos por todos os momentos que têm passado na Tua presença, ó Pai. Agradecemos também, Senhor Deus, pela vida, Senhor, da religião, que nos ajudou mais no ano, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida da Tua Céu, Senhor, nesse momento aqui, restabelecimento, Senhor, de dar a inscrição, acidente, ó Pai, que ela possa, ó Pai, todos os momentos que ela tem de ter me agradecido, ela possa estar continuando a sentir a Tua mão, Senhor, abençoando a vida dela, e restabelecendo, Senhor, a Sua saúde, ó Pai, que ela continue sempre, como tem sido firme e constante, Senhor, abundante na Tua obra, porque nós sabemos que, através da vida dela, Senhor, muitos frutos, muitas vidas que estão cansadas, ó Pai. Que o Senhor continue também, Senhor, conosco, com a igreja, que nós possamos continuar te servindo, ó Pai, agradecendo o Teu nome, e procurando, Senhor, a cada dia, buscar dentro daqueles que nos servam, Senhor, e estar mostrando que só Jesus Cristo, Senhor, realmente é a transformação de toda e qualquer vida, ó Pai. Muito obrigado, mais uma vez, contudo, por aqueles que aqui não estão, Senhor, seja quais forem os motivos que o Senhor possa estar acompanhando em cada momento, e que juntos, ó Pai, nós possamos estar firmes na Tua obra, Senhor, sempre prontos para Te louvar e te servir. Continue conosco ainda no dia de hoje, ó Pai, que os trabalhos ainda realizaremos, e que tudo aquilo que fizermos, ó Deus, possa ser para o agradecimento do Teu nome e da Tua obra. Muito obrigado a todos por tudo, nós oramos assim e agradecemos o Teu nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos visitantes, é bastante, né? Temos um visitante assim, tá? Mas ele fica assim no meio, ó. É, fica aparelho um pouquinho, mas ele é esse nosso visitante aqui, que é o... Sebastião, né? É, nós vamos lá, Sebastião deles. Sebastião é o nosso visitante hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos aqui a Sua presença, Deus se fazê. Agradecemos, viu? Uma igreja salva aos nossos visitantes, como é que falamos? Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Viu? Vem a ser aqui. Nós estamos no seu lado com você, viu? Sei que um dia, quem sabe que será um tempo pequeno, né? Tá perdido a palavra? Batista. 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 Teste. Quero dizer os outros três referentes. Javelobr, né? Isso é o meu, não. Amanhãziękuję- Ray. Muito bem. Nossos avisos. Vou ter avisos pra vocês verem. O aviso aí. regardez, ��ando. Tan pronto. Bem-vindo. Aqui é, logo após a contrôs de hoje. Reunindo todos os diáconos que vão se conhecer o nosso Board e o João, que vão ajudar também junto com os diáconos, tá bom? bom dia irmãos o que eu quero fazer não é um aviso, é um pedido quantos irmãos sabem quem é o irmão Antônio dos Reis e a irmã Maria Lúcia da Silva Reis levante a mão irmãos que não sabem, né esses irmãos são aquele casal que a irmã vem sempre com a muletinha ele tem problema de coração e eu queria pedir aqueles irmãos eu sei que muitos irmãos já tem ajudado ele transportando ele trazendo de manhã levando depois que terminam os cultos, certo? mas eu sei que nós podemos fazer mais ainda se nós nos unirmos cada domingo eu gostaria que os irmãos se acercassem aqueles irmãos que tem caso certo? se acerquem nele perguntem pra ele alguém vai levar o irmão? se ninguém vai levar se o irmão puder levar deve esse casal mora aqui no jardim Camila certo? e eu vou contar o que eu decido domingo passado domingo passado nós tivemos reunião aqui com o Coral certo? quando nós saímos daqui e chegamos ali no campo do água verde acho que todo mundo conhece eles estavam sentados num banco ali e o irmão estava ali esperando como disse se acalmar um pouco a dor que ele sente ele tem sabe? e aí a esposa dele falou assim olha, nós já sentamos já paramos várias vezes pelo caminho aí eu ali já falamos para ele irmãos ao invés de vir parando espera um pouquinho que alguém vai carregar os irmãos até a casa eu fiquei de um lado triste né? e preocupado já pensou assim ele sai daqui acontece alguma coisa cai pelo caminho a esposa vem com aquela vengada então eu quero pedir irmãos nós estudamos este mês no dia 9 de julho nós estudamos amai-vos uns aos outros no dia 30 de julho nós estudamos cuidar-lhe uns dos outros e a missão que nós estaríamos estudando hoje seria levar as cartas uns dos outros irmãos talvez nós estamos falhando nós podemos fazer mais na prática é o que o pastor falou aqui às vezes nós lançamos uma semente mas deixamos ela lá e não cuidamos e às vezes nós temos coisas e precisamos fazer uma prática e não fazemos então eu conto com carinho com amor de cada um de nós quando eu posso eu faço mas às vezes eu fico aqui fechando uma coisa fazendo outra sou o último a sair e eles terminando o culto terminando eles saem a senhora vai até o banheiro já saem e às vezes vão embora poderia esperar também mas eles não querem causar dificuldades eles acham que estão eu não quero ficar causando problemas para os irmãos mas irmãos se acertem a nós deles tá bom muito obrigado ok tá aí então recado que eu vou vou dizer mais um aviso como foi falado no passado hoje após a escola nós teremos sobremesa para vender nós vamos procurar muito bom mais algum bom não vamos esquecer hoje não porque nós acertamos o culto e hoje logo após o culto nós vamos ter que sair então tá bom eu acertado isso tá vamos esquecer tá bom ok vamos entrar no livro 169 e com isso eles estão encerrando a escola bíblica e já passando a palavra para o pastor do missionário e aí eu esqueci de falar no começo mas aqueles irmãos que vieram preparar os seus títulos e oferta podem fazer nesse momento agora antes desse ano 169 que vieram e aí Amém. 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 Fazer. 의 Tommy Themen. Os irmãos aqui,台灣 já, tem mais de 10, mais de 20 anos convertido… Portanto, não há novidade que possa ser dita na pregação. Os irmãos têm, também, já a consciência do que precisa mudar nas suas vidas e por isso eu não estou desprezando do discipulado no sentido de que, a gente tem discessões cada dia, nós estamos desprezando nesse sentido. eu estou mostrando que nós já temos nas nossas igrejas uma porção de outros eventos uma porção de outras ações que focam o ensino nós já temos a EBD nós já temos estudos de doutrina nós já temos uma porção de outras atividades na igreja que focam a EBD que focam a comunhão portanto a convicção que temos do movimento de igreja música e decadora é de que o propósito do pequeno grupo e que também deveria ser o propósito de cada um de nós é fazer discípulos quaisquer outras coisas deveriam ou devem ser secundárias o propósito é de fato a multiplicação mas esse propósito não apenas do pequeno grupo mas da nossa vida o propósito do casamento o propósito de qualquer coisa que seja existe mas é bom que se estrutura uma família por exemplo que todos os domingos se reúne para almoçar pai e a mãe já estão sozinhos em casa os filhos se casaram tem netos eles tem um propósito que é toda semana se abrir para manter a comunhão aquele almoço de domingo tem um propósito manter a família unida só que está em uma estrutura qual é a estrutura esse encontro semanal isso usando o segundo ponto lá de cima que é o ministério já acontece de forma automática cada um já sabe o que leva cada um já sabe o que leva a supermesa o que leva a salada já tem um grupo exato da família em que as coisas são combinadas muito rapidamente mas é perfeitamente possível que aquele almoço de família seja um peso uma obrigação e que quando ele termina três da tarde vai marido para casa brigando com a mulher porque a mulher não é filha e ela diz no domingo que vem nós temos que ir na casa da minha mãe porque todo domingo vem para cá aquilo que existia por propósito era comunhão pode estar sendo vivido unicamente como almoço de domingo que o filho ou a mulher levanta e diz lá se vai de novo para alguém pode ser bom mas no geral você não é visto o propósito você não está sendo visto o propósito no geral vai ser só trabalho chatice briga escórdia e não mais comunhão nesse exemplo do oposto alguém vai dizer já foi melhor essas coisas dizem porque já foi melhor hoje a gente só vem para comer hoje não tem mais momentos de comunhão um saltosismo de um tempo passado e na última fase dessa queda antes de acabar com esse bendito desse almoço de família vem as acusações duas novas já se reúnem num lugar para falar mal de outra uma turminha ali já está num joguinho alguma coisa qualquer que seja já é a acusação qual é a solução para esse conflito as setas que estão mostrando ali mostram que a discussão nesse exemplo de família vai sempre ser o almoço qual é a solução é discutir o almoço é discutir o domingo a discussão a solução tinha que ser discutir o propósito porque que se reúnem aos domingos porque tem um propósito que é comunhão que é família neste exemplo que é muito precioso para o pequeno Bruno vai ficar mais uma lição uma grande dificuldade nesse almoço é que o propósito serve vindo com o almoço durante a semana ninguém mantém comunhão tudo se resume ao pedido daquele almoço parece que a comunhão da família a união da família não é mais objetivo o objetivo é almoçar essa ilustração nesse ciclo é muito precioso para o pequeno grupo qual o propósito do pequeno grupo multiplicar fazer decisão e se a gente focar só na estrutura que é necessária a gente pode perder o objetivo que é multiplicação e quando o pequeno grupo atinge o estágio de ministério que é tudo funcionando já natural cada um já sabe as suas responsabilidades cada um já sabe o que fazer cada um já sabe como fazer é ainda mais arriscado que se esteja fazendo apenas por automação ou privilégio então antes antes de qualquer coisa fundamental entender o propósito que é fazer eu digo eu sou líder de um pequeno grupo eu digo claramente sem medo de ofender os meus irmãos lá no pequeno grupo eu não frequentaria pequeno grupo se não fosse para a comunicação eu tenho sou postor de oração da igreja então me deram posturação na quarta na quinta é nosso pequeno grupo na sexta geralmente eu começo uma viagem portanto eu tenho um livro com meu filho de 10 anos que eu me dispôs às manhã de segunda e terça se eu tivesse que escolher alguma coisa eu escolheria a quinta então eu iria para o pequeno grupo para ter mais um dinheiro para a minha família por que que eu não faço isso? é o causador? o propósito não é porque eu quero exatamente é porque eu preciso fazer discípulos e o pequeno grupo me ajuda nessa tarefa de fazer discípulos sou eu que faço mas o pequeno grupo me ajuda nessa tarefa de fazer discípulos então o propósito é esse não é porque não tem nada para fazer não é por outra razão mesmo que eu não queira eu vou para o pequeno grupo ok? não tem que pensar nesse propósito isso é básico só que a gente tem a reunião a gente tem todas as coisas e não podemos esquecer disso porque senão a gente vai estar que nem no almoço que faz o almoço mas é só confusão de nada com só com só com só com hora e coisa próxima para a gente entender isso muito bem vamos fechar aqui que tem 5 tipos de pequenos grupos primeiro tipo de pequeno grupo é o grupo que está ali eu coloquei ali como se fosse o grupo do louvor naquela figura ali como se fosse o grupo do louvor qual é a principal tarefa do grupo de louvor? é o serviço eles servem eles são voluntários que fazem alguma coisa na igreja mas esse grupo de louvor ele tem também os outros objetivos do pequeno grupo eles podem ter cura podem ajudar alguém que está com qualquer problema que seja podem ajudar alguém no comportamento esse pequeno grupo deve ter mesmo que são do louvor deve ter discipulado deve ter uma palavra bíblica ministro de ensaio alguma coisa assim eles devem também pensar em alcançar eles podem trazer outros músicos para serem evangelizados e eles também têm como de um quando eles fazem aniversário uma festa que os outros fazem juntos esses são os cinco tipos de pequeno grupo sendo que um deles está se destacando no geral o pequeno grupo tem a tendência de colocar como destaque e não o serviço tem como regra no geral colocar como destaque a comunidade e de novo eu vou pensar no propósito eu não sacrificaria a minha quinta que é tão preciosa com minha filha com minha família simplesmente para ir para uma casa e para comer ou para uma coisa que seja comunhão não é um grande comportamento nós podemos ter comunhão sem ter pequeno grupo porque eu tenho minha patotinha eu tenho minha panalina na igreja eu posso manter nós queremos destacar para passar mais na idade que sim reforçando ainda mais o principal objetivo do PGM é esse M quando o senhor nacional começou essa discussão de igreja multiplicadora em 2013 para 2014 uma das grandes dúvidas era essa que nome porque se botar o nome célula poderia causar um conflito porque muita gente sofreu por causa de células muita gente brasileira muitas igrejas foram divididas por causa disso se eu colocasse grupo familiar daria a ideia de comunhão que não é esse o objetivo então terminamos sendo inspirados para colocar o nome PGM e no exemplo que eu coloquei o M maiúsculo para lembrar que esse é o objetivo do pequeno grupo a multiplicação as outras coisas tem seu valor lógico mas o principal que você quer é que haja multiplicação então nesse exemplo a multiplicação está envolvendo quase tudo do pequeno grupo sobrando somente parte do serviço ou parte de alguma coisa de cura que alguém vai precisar de alguma ajuda alguma coisa assim e aí você me pergunta o que é a comunhão a comunhão vai existir com o objetivo da multiplicação gostou aí o evangelismo o alcance vai existir com o objetivo da multiplicação gostou que vai ter estudo nesse pequeno grupo vai existir com o objetivo da multiplicação é fundamental ter como prática que o pequeno grupo existe para multiplicar o principal objetivo de um pequeno grupo é ao final de um ano em média não ser mais um pequeno grupo serem esse é o objetivo de um pequeno grupo é fazer com que a gente tenha mais facilidade de em vez de ter que trazer um visitante para a igreja porque as vezes ele não vem por causa de qualquer preconceito ele ir na minha casa e na minha casa e meu amigo em vez de ter uma palavra como acabamos de ter aqui que não há interação ter sim uma palavra que a gente vai saber como ela está sendo recebida pelo nosso amigo e como ela vai ser trabalhada para que o nosso amigo possa compreender o que foi o que nós nos chamamos pode passar mais uma idade por favor meu amigo nesse gráfico eu tento mostrar de fato a diferença de multiplicação como a gente tem que focar nisso esse gráfico ele é a minha convenção batista lá no Piauí está na gráfica de 2010 portanto a coisa está bem diferente hoje mas sim eu só vou começar o que é o que o senhor observa nesse cantinho de cá tem a igreja mais antiga do nosso estado ela tem 113 anos está saindo dela não está saindo dela são as filhas quantas filhas ela tem 3 filhas 110 anos 3 filhas se dependesse eu entro aqui eu não estou sendo juiz dessa situação por favor não me vejam como juiz porque há muitas circunstâncias que estão envolvidas aí então não me vejam como alguém que está julgando esse grande mas se dependesse somente dela o Piauí não ter sido alcançado isso não significa que ela foi uma raiva mesmo isso não significa que ela não pregou a palavra isso não significa que ela não foi governadora ela inclusive tem um grande exemplo na história porque ela tem 60 anos e nunca enfrentou com a época nunca sofreu divisões nunca saiu de um grupo ou outra coisa pequena mas nunca sofreu de fato divisões aquela lá no canto do outro lado você tem uma que tem dois bracinhos que está dentro e você tem uma outra que não tem nada aquela igreja tem 95 anos nenhuma ela é uma igreja bastante interessante do estado porque ela está numa cidade de cerca de 700 mil e ela tem cerca de 600 ela já evangelizou a sua cidade de tal forma que naquela cidade de cada quatro habitantes não é mas ela não tem filhos ela não multiplicou agora quando você vai para o centro que é o que eu quero chamar a atenção para reforçar o que é a multiplicação você tem uma igreja que tem mais de 100 anos e todas as outras saem não apenas filhas mas netas bisnetas esse é o que nós precisamos entender quando falamos de pequeno grupo que é preciso haver essa multiplicação o contato do pequeno grupo deve existir de forma prática para que eu ajude a levar pessoas a Cristo e que essas pessoas levem outros a Cristo mas estou claro se eu fizer um discípulo a cada dois anos você acha que é muito ou que é pouco? a cada dois anos pouco concordo com você é nada concordo nada se fizermos isto ao final de dois anos terei eu e outro discípulo dois ao final de quatro anos eu levo mais um dois meu amigo que foi discipulado os dois primeiros vai levar mais um ao final de seis anos oito ao final de oito anos dezesseis ao final de dez anos tranquilo para que eu pudesse ter trenta e dois discípulos ao final de dois anos eu precisarei ter simplesmente um discípulo a cada dois percebe o que é a nossa explicação? e percebe a diferença de estrutura? eu vou usar uma expressão que ficou muito muito comum em vez do explicador para mostrar mais uma vez isso partir por algumas questões bem práticas imagine que a igreja está o caixão uma pessoa que foi membro da igreja por háis anos por dez anos nessa nossa expressão e o pastor pode estar falando a fim desse irmão que faleceu depois de dez anos eu lembro de dizer a igreja o pastor pode estar dizendo o nosso que perderia a palavra como pode fazer falta de uma igreja o irmão que aqui está foi sempre muito assíduo eu lembro de São Paulo ali naquele banco era no lugar ali o público era no santo o prêmio a bezer sempre sentava no mesmo lugar a gente quando olhar para ele vai sentir falta de uma igreja meus irmãos sempre foi desivista era fácil até conhecer o dízimo dele porque ele sempre pegava no banco as notas mais novas para apresentar o senhor nunca me deu trabalho porque o pastor dele nesses dez anos nunca me deu trabalho nunca teve problema doutrinário e vai fazer um monte de elogios desse tipo isso é estrutura agora imagina a seguinte situação aqui o corpo aqui a postura quando chega cerca de 30 irmãos dizem postura sobre o teu licença e esses irmãos então dão as mãos abertando esse caixão e começam a fazer a seguinte oração pai muito obrigado pela vida do teu servo porque a monavés dele nós aprendemos a te conhecer e te amar e agora o senhor não levou nós aqui de mãos dadas queremos pedir a graça de andar nos passos dele para acrescentarmos nos passos dele nós estaremos andando nos passos de Jesus essa é a diferença mais do que estrutura que é boa tem seu valor nós estamos pensando em música conhece esse gráfico espero que ele tenha mais claro que não basta termos uma boa estrutura e nós temos de fato focarmos na multiplicação pode passar alguns lá talvez você vai passar vários agora segura só nesse depois você vai passar vários esse é mais um freza isso desculpe se é chato e repete sempre a mesma coisa mas é que isso é fácil de esquecer muito fácil de esquecer e a gente vai ter pequeno grupo funcionando por cerca de um ano e depois disso não mais porque a estrutura vai virar igual almoço do domingo lá na família só obrigação obriga qual é a ideia que está nesse gráfico é que eu tenho o tempo da reunião que é um tempo pequeno azulzinho e eu tenho o tempo sem reunião que é um tempo muito maior por semana eu tenho as duas horas de reunião e 166 sem reunião então qual dos dois períodos deve ser o mais importante olhando para o gráfico sem pequeno grupo que só discipula que só faz os círculos na reunião não é pequeno grupo é culto doméstico a reunião é importante mas é mais importante o que acontece fora da reunião o pastor me ligou um dia e disse pastor como é que eu faço aqui está complicado estou há três semanas sem conseguir reunir os pequenos grupos de jovens e eu fiz uma pergunta muito dura para eles tá você está três semanas sem se reunir com os grupos de jovens mas os pequenos grupos estão funcionando? na cabeça dele e de muita gente o pequeno grupo funciona se o pequeno grupo se reuniu portanto a reunião termina sendo o objetivo e a discussão de pequeno grupo o chamado para pequeno grupo é de que eu poderia ter um pequeno grupo que nem reunião tem e esse pequeno grupo funciona como? porque a gente mantém relacionamentos tem visitas tem período de oração eu tenho que falar com alguém eu vou atrás de alguém não é simplesmente ter um grupo no whatsapp em que alguém coloca lá no pedido de oração e tome mãozinha começa aquela lixa de muita mãozinha dizendo que está orando é de fato olha só então é muito importante entender esses aspectos que nós estamos mencionando aqui inclusive que eu mencionei na pregação a paz é de ser do lado e de ser do lado não é a reunião não é a estrutura de ser do lado é vida na vida cuidando de jovem é possível o pequeno grupo passar um mês sem se reunir e ainda assim esse pequeno grupo que está funcionando porque vão existir relacionamentos que estão fora do pequeno grupo e não dependentes daquela reunião sendo mais chato ainda eu vou repetir se não existe nada fora da reunião não é o pequeno grupo é apenas culto doméstico é bom? é mas não é o pequeno grupo não vai fazer discípulos de favor agora sim pode passar por favor pode passar toda essa parte de evangelização do ciclo agora isso eu já mencionei na pregação pode passar por favor pode conferir muita fé agora volto isso para aí para aí vou explicar o que? o que? o mandamento é multiplicar o pequeno grupo ensina a multiplicar o meu discípulo o mandamento é multiplicar pode passar mais um por favor mais um para que isso possa acontecer pode passar o próximo e encher o progleto por favor para que isso possa acontecer é muito importante que a gente atente para que o pequeno grupo viva essas quatro fases isso é tão simples mas isso é coisa talvez da mais um quadrante do pequeno grupo precisa agir de forma intencional para viver essas quatro fases quando ele nasce nós estamos chamando de nascimento ele tem um objetivo mais forte que precisa ser enfatizado que é alcançar novas coisas ele tem em torno de seis ou oito pessoas quando ele começa meu pequeno grupo que eu lidero está nessa fada ele tem seis pessoas qual é o nosso principal objetivo? trazer novas pessoas como é que a gente vai fazer isso? nós temos que nesse período focar muito mais nos relacionamentos lembra daqueles cinco nomes que você mencionou agora há pouco? nós vamos atrás deles nós vamos orar por eles todas as nossas reuniões nós oramos por eles durante a semana eu gasto tempo com a Daniele que é o meu RD para que a Daniele vá para o pequeno grupo a Daniele disse que não vai a Daniele é uma situação interessante ela é casada com um americano sendo que o americano mora nos Estados Unidos e ela mora aqui no Brasil quando passa o mesmo Brasil e dois com os Estados Unidos e assim no casamento e ela disse que se ela for para o pequeno grupo ela pode ficar negado como alguém que está lá perto eu digo então deixa eu falar com ele quero pedir a ele permissão para que você vá para o pequeno grupo estamos insistindo nisso nessa fase todos os nossos esforços estão concentrados em alcançar novas pessoas para que o nosso grupo saia de 6 para 14 para 12 para 10 pessoas empenhados mesmo nessa ideia do que ela chamava feita essa etapa que nós estamos chamando de alcançar novas pessoas de nascimento nós vamos para a próxima fase que é a fase do crescimento o objetivo